Recentemente a gente recebeu a caixa do Recu no CSGO, que trouxe a Old Spring Spring, uma skin bem legal, né? A comunidade gostou muito, mas que os itens raros não foram grande novidade, que foram luvas que já existiam no CSGO, não foram skins novas. E essas luvas aqui a comunidade já existia, não tinha nenhuma luva especial, acho que a Sling Shot é a melhor luvinha dessa caixa. Mas além de dropar na caixa do Recu, essas luvas também são encontradas na caixa Snake Bite e na caixa da Operação Broken Fang. Agora resta a gente esperar que na próxima caixa do CSGO a gente receba novas facas ou novas luvas. O que você iria gostar mais? Facas novas ou luvas novas? Comenta aí embaixo pra mim. Em breve eu vou fazer um vídeo a respeito das futuras facas que a gente pode receber no CSGO. E hoje eu vou mostrar alguns vazamentos de luvas que poderiam ter sido adicionadas no CSGO. Tavam nos arquivos do jogo, mas não saíram, nunca foram lançadas. E num vídeo o Anomaly descobriu alguns desses modelos de luvas. Vou deixar os créditos na descrição, né? Foi na Operação Broken Fang, que com a ajuda de alguns amigos, eles encontraram arquivos de luvas nunca lançadas no CSGO. Estava dentro dos arquivos do game. Ó, essa daqui poderia ter sido adicionada, achei bem interessante, muito louca, né mano? Muito fora do normal. Essa roxa, eu gostaria muito, mano. Gostaria muito. Não sei como que eles conseguiram encontrar esses arquivos, mas essa seria a única luva de espinhos que eu teria. E esse arquivo aqui é a que eu achei mais louca, mano. Parece Doppler. Inclusive tá escrito Doppler Phase 2 no arquivo. Será que a Valve tá pensando em criar luvas Doppler com Phase, Safira, Rubi também? Essa luva tá sensacional, mano. E na hora me lembra exatamente Safira, Rubi. Imagina que louco. Luvas, Safiras e Rubi, mano. Tem mais umas luvas que eles descobriram ele, um desenvolvedor aí aparentemente. Todas parecem interessantes. Handrops não chamam muito a minha atenção. Essa eu gostei, essa eu achei bem legal. Essas luvas já estão no jogo, mas o cara encontrou uma versão alternativa, que seria toda verdona, que é essa daqui, que nunca foi lançada. Basicamente a textura, né, que foi vazada. Interessante, interessante. Mano, essa Doppler, sensacional. Cara, tem muitas luvas, muitas possíveis luvas poderiam ter sido adicionadas ao CSGO e vazaram. E algumas eu acho umas ideias bem legais. Essas luvas aqui, ó, essa amarela e uma igual a essa com fundo cinza. Eu achei bem interessante, ele vai mostrar agora, ó, seriam luvas legais pro CSGO mais simples e tal. Essa daqui, uma das luvas mais loucas que eles encontraram arquivos, mano. Sport Gloves Fade. Já tenho conhecimento dessas luvas estarem no CS há algum tempo. Nunca foi lançada. Mas eu acho que essa seria uma possível luva, dessa lista de todas que a gente viu, seria uma possível adição pro CSGO. E essa eu também achei muito louca. Sport Gloves Head. Eu acho que a comunidade aceitaria muito bem essas luvas aqui. Muita gente gosta da Quincy Kimono. E aí eu descobri um segundo vídeo, também vou deixar os créditos na descrição, que são conceitos de luva que podem ser lançados no CSGO. Começando com a versão amarela da Quincy Whiff, que é aquela luva vermelhinha, bordô e tals, né. Não gostei muito, não chamou muito minha atenção. Essa luva de faixa aqui seria uma possível ideia bacana, é um waterlens pra combinar com aquelas faquinhas azuis, né. Mas eu acho que não vai ser muito legal, não. Aqui ele já deu uma brisada, fez uma luva lore. Vou combinar com a Dragon Lore, Facas Lore. Mas eu acho que o verde na luva ficou bem estranho. Um conceito de luvinha roxa. Luvinha roxa sempre dá certo no CSGO. A gente teve aí a Pandora, uma das luvas mais hypadas. Mas essa aqui eu não gostei muito, não. Já esse conceito aqui já me agradou um pouco mais. Como se fosse as luvas daquela Desert Eagle e Ormungand lá, que a gente tem no CSGO, né. Uma de gol verdinha. E aí ele colocou uma faca conceito também, dessa skin. Eu achei a luva bem legal, mano. A luva ficou estilosa. Hand drops Tiger Tooth. Aqui já, acho que já, meio batido Tiger Tooth, mas que bem antiga, né. Então, essa aqui eu não aprovaria, não. Já essa luvinha cinza aqui, eu acho que ele mandou bem. Como se fosse a Vice Rosona, né. Nossa, essa eu teria. Essa é uma luva que eu teria, mano. Ficaria irado com a minha Blue Jam. Agora, esse conceito ele mandou muito. Emerald Kimono. Como se fosse a Quinso Kimono, porém verde pras luvas Emerald. Isso aqui, Max Green, ficaria muito louco. Foi exatamente o que eu pensei. Uma luvinha verde com uma faquinha Emerald. Ou essa daí, faria eu ter vontade de ter uma Max Green e uma faca Emerald, mano. Bom, vimos aí várias possíveis luvas que a Valve pode adicionar no CSGO. Eles estão levando pra gente uma coleção nova de luvas, né. E quando lança luva na caixa, vem logo 20 luvas. Várias muito interessantes. E algumas meio paias, né. Comenta aí qual que foi a luva conceito que você mais gostou. Algumas já tinham sido vazadas. Outras são apenas ideias. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou!